O projeto Mudando a Forma de Nascer no Estado do Amazonas e Implantação de Parto na Água do Centro de Parto Normal Intra-Hospitalar da Maternidade Balbina Mestrinho é finalista do projeto nacional Laboratório de Inovação em Enfermagem promovido pelo Conselho Federal de Enfermagem e Organização Pan-Americana da Saúde. A maternidade que faz parte da Secretaria de Estado da Saúde Amazonas concorreu aí com outras 329 propostas até a fase final com o projeto que tem como principal objetivo valorizar e fortalecer a saúde universal além de dar visibilidade às experiências inovadoras da enfermagem. Na próxima terça-feira, dia 20, a unidade passará por avaliação em loco. Segundo a direção da unidade, desde que foi implantado, de junho do ano passado até setembro deste ano o CPNI realizou 507 partos, mas devido à pandemia gerou um decréscimo nas metas porque o parto na água ficou aí suspenso até a autorização do Ministério da Saúde. A diretora ressalta que para ampliar a oferta de partos são realizadas parcerias com a atenção básica, inclusive com a vinculação à Casa de Saúde Indígena. Na maternidade também foi implantado o protocolo de atendimento humanizado para estrangeiras, indígenas, quilombolas e surdas. Outras notícias e informações você vê no portal realtime1.com.br